Um Berlândia no ar pra você Quinta-feira, 22 de agosto de 2019 Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Umberlândia Confira agora os principais destaques da edição de hoje As vésperas de mais uma edição do Camaro Prefeitura começa a montagem de estrutura que valoriza o produtor E incentiva a gastronomia e a cultura rural Teoria e prática Projeto Cardume proporciona experiências com psicultura a alunos da rede municipal Esporte Atletas da Futel disputam um Parapan de Lima a partir de amanhã E ainda, Projeto Harmonia Grupo Samba Trio inicia série de shows na Praça da Igreja do Rosário O evento faz parte do calendário oficial das comemorações pelos 131 anos de Umberlândia Vem ficar bem informado Essas e outras notícias a partir de agora com Ellen Melo E com Renato Faria na Rádio Nossa Cidade Ellen, hoje nós vamos homenagear alguns servidores importantes da Secretaria Municipal de Educação Hoje, dia 22 de agosto, é o dia do Supervisor Escolar Bacana, né? Com certeza, então parabéns a todos esses profissionais que são um braço direito de professores e alunos E a gente também tem uma outra novidade que o próximo Uberlândia Viva já tem um local definido Qual que é, Renato? É lá no Poliesportivo Dona Zumira, então neste domingo a partir das 8h30 da manhã E se você quiser conferir qualquer uma de nossas edições pelo Spotify Basta buscar por Prefeitura de Uberlândia no aplicativo Nossas notícias também estão na íntegra em vídeo do Facebook da Prefeitura E claro, no nosso canal do YouTube A Rádio Nossa Cidade está sempre no ar por meio do sistema de áudio da Prefeitura e ao vivo no Facebook Enquanto você nos acompanha, pode comentar e participar conosco Sugestões, opiniões, elogios ou críticas são sempre importantes Rádio Nossa Cidade Vamos falar do Camaru 2019 A Prefeitura inicia a montagem de estrutura no Parque de Exposições Voltada para a valorização dos produtores e incentivo da gastronomia e cultura rural É isso mesmo, Renato Está chegando o dia da abertura de uma das maiores feiras de agronegócios do Brasil A Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos Apoia o evento que é promovido pelo Sindicato Rural entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro A estrutura montada pela Prefeitura tem feito sucesso nos últimos anos Mas nessa edição vai estar ainda maior, com mil metros quadrados Proporcionando ainda mais conforto aos visitantes Os produtores cadastrados no município terão a oportunidade de levar seus produtos e comercializá-los Todas as mercadorias são inspecionadas e os produtores recebem acompanhamento técnico de perto O espaço também vai contar com chefes de cozinha renomados Para preparar receitas com ingredientes típicos da culinária local Esse grande espaço gastronômico é mais uma ação que integra o programa de desenvolvimento de novos negócios rurais O Novo Agro A iniciativa foi lançada no fim do ano de 2017 Com o objetivo de estimular o desenvolvimento da economia rural no município E transformar as atuações comerciais no campo O Novo Agro beneficia aproximadamente 2 mil produtores O projeto trabalha no desenvolvimento de diretrizes e criação de novas leis Elabora pontos de comercialização, cria auxílios, promove cursos e eventos Sempre com foco na valorização do produtor local As atividades tornam possível uma atuação mais profissionalizada dos produtores em 6 pilares principais A piscicultura, a agroindústria de pequeno porte, o turismo rural, a agroecologia Além da gastronomia e da avicultura caipira Projeto Cardume apresenta psicultura a alunos da rede municipal Uma nova etapa dessa iniciativa começou nesta semana Foi instalada uma estrutura educativa de criação dos peixes na escola municipal professor Valdir Araújo Para envolvimento dos estudantes Mais de 30 tilápias foram soltas pelos próprios alunos A ação prática acontece após diversas atividades executadas com a turma Houve, por exemplo, um trabalho de campo com a visita a uma propriedade de produção comercial de tilápias O projeto reúne a produção das tilápias com ensinamentos de sala de aula Como fisiologia, biologia, nutrição e muitos outros Seguimos então falando de educação ambiental Mas agora com uma ação que alcança todas as idades Uberlândia vai participar do Dia Mundial da Limpeza Esse acontecimento global é daqui a um mês No dia 21 de setembro Mais de 150 países estarão conectados pelos mesmos objetivos No Brasil, mais de 600 cidades vão integrar oficialmente a Maratona da Limpeza A Prefeitura de Uberlândia, Udema e a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a CIUB Se juntaram ao projeto Limpa Brasil Que é responsável por organizar e coordenar as ações do Dia da Limpeza Iniciando a mobilização e criando uma programação especial com o envolvimento de toda a sociedade Na edição deste ano, a ideia é desenvolver um projeto piloto envolvendo uma área específica da cidade A limpeza será realizada nas duas margens e no leito do rio Berabinha Nos bairros Daniel Fonseca e Jarogá O movimento do Dia Mundial da Limpeza começou no ano de 2008 Na Estônia, um pequeno país do norte da Europa Na época, 50 mil pessoas se reuniram para limpar todo o país em apenas 5 horas Aqui no Brasil, a proposta é criar uma nova cultura com relação ao descarte correto do lixo Além de incentivar a sociedade a limpar e manter as cidades limpas Essa grande mobilização conta com a participação efetiva das escolas com palestras, seminários, gincanas, capacitação de professores E a estruturação de pontos de coleta de materiais recicláveis Agora o esporte Atletas da Futel disputam o Parapan de Lima a partir de amanhã A competição internacional vai até o dia 1º de setembro 16 competidores de Uberlândia foram convocados A maior parte deles participa de projetos desenvolvidos por associações em parceria com a Futel Integrantes da equipe CDDU Futel vão disputar provas de alterofilismo em várias categorias e bocha Já a equipe Aparo Futel tem convocados para as provas de atletismo com arremesso de peso, salto em distância e 200 metros Cyber Week, primeira semana municipal de desenvolvimento tecnológico e inovação promove bate-papo sobre cidades inteligentes O secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e turismo, Rafael Lelis Participa dessa roda de conversas que vai debater a importância nacional de Uberlândia e a instalação do Polo Tecnológico Sul Além do secretário participam a CEO Ana Paula Grabovski e o presidente da CIUB, Paulo Holmes Junqueira A mediação será feita pelo executivo da área de inovação, Bernardo Costa Então, atenção, o bate-papo é hoje às 7 da noite As inscrições já estão esgotadas Projeto Harmonia Grupo Samba Trio inicia série de shows na Praça da Igreja do Rosário Evento é parte das comemorações pelos 131 anos de Uberlândia O projeto pretende despertar na comunidade a valorização do patrimônio cultural Que se torna cenário para grandes apresentações Selecionados por meio de edital, os grupos se apresentarão no decorrer desse semestre O evento hoje começa às 9 da noite Estão abertas as inscrições para o Feris Run A prova com percurso de 7 quilômetros acontece no dia 22 de setembro A organização é uma parceria da Futel com a 9ª região de Polícia Militar Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de setembro Lá na avenida Anselmo Alves dos Santos, número 1186 No bairro Santa Mônica, de segunda a sexta-feira Pela manhã, o atendimento é das 6h ao meio-dia À tarde e à noite também tem atendimento, das 5h às 9h da noite Ao sábado, das 7h da manhã ao meio-dia Se preferir, a inscrição pode ser online No nosso portal você encontra o link O site é www.uberlandia.mg.gov.br E a edição de hoje termina por aqui Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável Josué Barroso Secretária Municipal de Governo e Comunicação Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente Helen Melo, amanhã tem mais notícias É isso mesmo, a gente volta sempre ao meio-dia pelo sistema de áudio da Prefeitura E também ao vivo na nossa página no Facebook Até lá Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Fica por aqui mais uma edição do programa da Prefeitura